Ah, essa praga é séria? Tô preso! The fuck, tô preso! Tô preso! What the fuck is this? Meu Deus do céu! Caralho, o Gustavo já deixou tudo escuro, esqueci disso! Gustavo? Fale por uns 5 segundos, tá bom? Sim, eu anotei, eu anotei, eu anotei. Tchau! 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 Oh, fuck! Nah! Oh, fuck! Oh, get down, you bitch! Fuck you! Eu quero ir em cima e não eu았�ista daqui Santa! C якіcumorão ouviu! Pois é, ó! Que caralho! Que caralho! Valeu! Eu quero vir em cima da parede AsЗд��ии! Cara, eu tenho que preparar no botão aqui de molho Você sabe o que essa praga faz? Ah, é uma boneca que só eu vejo, tá ligado? É, vou pegar assim. Ah, tô vendo uma coisa aqui. Que isso? É slime? A boneca tá aqui, a boneca tá aqui. Tá, vamos ver ela. Tinha uma praga! 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 Não! Tô vendo. Você não pode parar de olhar pra ele, senão ele vai ver queimar seu pescoço. E aí, beleza? Essa praga de boneca de novo, velho. Dessa vez eu deixei ver o que acontecia se encontrasse nela. Não, não, não. Não tem como. Normalmente é só uma pessoa que pode ver ou você pode ver ela de uma certa forma. Tipo, o valor radar, por exemplo. É, cara, algo assim, mas... Cara, deixa eu te comentar, eu te... Eu te... Tem que entrar em pânico. Ok, vai entrar em pânico. Ele vai levar o baju. E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Cara, pra mim, pra mim não tem neblina, então eu consigo ver quantos cacau tinha do lado de vocês, entendeu? Um é para o quê? Gustavo coloque um direto. Corre direto. Um pouco à direita. Fica para lá. Piquem parada, parada. Morreu? Os responsáveis. Vamos voltar... Teve uma série de emergência aqui? Meu Deus do céu, eu tô debaixo d'água. Tá debaixo d'água, tá tudo alagado. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Vai ver se eu não queria sair por ali, vambora. Entendeu pra lá que vai? Não. Entendi. Bom, é por isso que eu tô no peixe de paz. Alô? É, tá. Ivan é mais acostumado com peixe de toque, mas você não erra assim. Eu, com certeza, não sou. Vamos mudar o botão, Ivan, nesse caso queira. O que é isso? O que é isso? É a coisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cadê minhas upguns? Meu Deus. Vão aê. Cara, esse jogo aqui não para de fazer o update, velho. É assim que o Gustavo se sente quando ele for para a minha voz. Eu não sei o que você deve fazer. Cadê o Paulo? Calma, calma, calma. Vou dar pra porra com isso aqui? Minha voz mudou? E aí, gente, tudo bem? Essa aqui é das boas. Essa é das boas. Ok, agora eu entendi. Cara, eu não consigo andar direito, velho. O personagem está andando muito estranho. O personagem está andando deslizando, velho. What the fuck? Eu não consigo andar direito, velho. Eu não consigo andar direito, velho. Você gastou a parada toda? Maluco! Eu não consigo andar direito. Eu não consigo andar direito. É hora de eu ir embora Onde estou? Cara, tem pessoas que eles mandaram para o mesmo lugar que antes Beleza então né? Beleza Ok Foi muito bom Beleza, estou só eu aqui É isso ai velho, vamos teleportar de novo Teleporta O que vai rolar agora? A gente vai ser demitidos É a festa É, vai ser demitido Eu vejo isso na segunda-feira, beleza gente? Sim É então Mas vocês entram para amanhã O que vai rolar agora? Ok, aquele é o mesmo lugar Mas não morreu Mano Eu corri também Eu nem ouvi o grito dele Você viu que está em post do toque Tudo bem? Tudo bem? Dá para desativar isso aqui, dá para desativar esse negócio Espera ai Calma ai, para de me empurrar Pronto, dá para desativar isso aqui para estar vendo isso Tem uma válvula, entendeu? Dá para desativá-la Ah, certo Agora você vai conhecer daqui É, então Tem um tamper ali na frente, né? Eu sei, eu corri por ele Eu sei que ele parei aqui Porque eu corri meio desesperado demais Eu também Calma Não estou vendo o barulho dele Tem uma coisa aqui, que isso é o Gustavo? É o Gustavo Tudo bem Vai tomar no comablos Fator de um lado Fator de um monte Fator de um monte Fator de um monte Oh, não Não Eu queria dropar o aparato, então você não tirou comida Cara, o Gustavo tá vindo e acho que ele não sabe o que tem a gente Tem uns três de... Não, acho que ele tá sem coisa Vamos assistir uns bichos tipo a escuro Ah Que susto, velho, o bicho parece que ele spawnou aqui na base Oi, oi, tô indo, oi Cuidado que tem uma vida aqui Olha você, estamos pra lá Aqui ó Esperança Aqui ó, uma mina Aham Quero, quero o Gustavo Quero o Gustavo Aqui, tá Com aí Vou dar uma lá dentro da lá dentro Tem mais uma porta aqui, ó Tá, só tem uma chave, então Ah, pudeu Oh, meu Deus Que é isso? Oh, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, nossa, a mina, velho É, ela aqui na frente Que filha da puta, velho Olha isso aí Olha isso aí A gente não vai levar choque com essa porra aí não, né Ele já atrai raio, toma Coitado Ó, tá brilhando, sai de perto Tá vendo que ele tá brilhando lá? Tô vendo Entendeu como é que funciona, né Sim, sim Eu já tinha visto o que o Gustavo já mostrou Em primeira mão Peguei o motor do meu opa Nada Qualquer Porra Cortando Alho Sem demônio Sehanded Logo Todo V Qur Do Aburrimento Dei um apagão na luz. 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 Dei. Dei um apagão na luz. Dei um apagão na luz.